Esse é o vacão Ficou? De que? Que hora, viado? Doendo? Já tá longe, então, quebrar não quebrou Vamos direto Tocar direto é o que corre Para ali embaixo Vamos passar por dentro da trilha, no carrapato É, no carrapato Bora, então Passar por dentro do carrapato É carrapato também, junto com nós Volta aqui Vai ir puxando, senhor Eu vou na frente, porque o Luciano falou gostou A minha tocada tá muito lenta Eu vou gostar, espera que eu vou filmar Você tá filmando aí? Oi? Tá filmando, tá filmando, irmão Tá filmando, senhor Ficando vermelho? Tá, ué Vou filmar o tempo, bora Vou acelerar, agora tá dançando Ficando vermelho? 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 Foi um ali legal, é só dar uma pressão É só uma pressão, Zé Bora aí, esperando esse ruim alemão E aí 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 E aí